Oi gente, tudo bem? Se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Lu Monteiro e no vídeo de hoje eu vou mostrar o meu lar pra vocês. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo e hoje eu resolvi abrir a porta da minha casa pra mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar e bora lá conhecer o meu cantinho. Esse daqui é o tapetinho da porta. Eu vou mostrar só a parte de dentro da casa, tá gente? Então tem esse tapetinho aqui na entrada e essa porta aqui, ó. Uma porta bem grande com esse puxador grandão. Ela é bem bonita, uma porta de madeira. Então sejam bem-vindos ao lar da Lu Monteiro. Recebo vocês com muito amor e carinho. Assim que você entra aqui na minha sala, essa é a vista. Aí eu vou entrar pra mostrar pra vocês. Sejam bem-vindos ao meu lar. Vou começar mostrando pelo sofá. Esse sofá, ele é grandão, né? Ele é reclinável e retrátil. Quando abre, ele vem até aqui, ó. Até aqui na frente, quase perto do rack. É o espaço suficiente pra ele. Ele veio com duas almofadas, só que a outra fica lá no quarto. Ele é marrom no tecido suede, né? Amassado. Que é aquele tecido, quando a gente mexe assim, ele muda de cor. Ele é muito confortável, macio. Dá até pra dormir nele. Geralmente quando eu recebo visitas, que eu tenho um quarto de visita. Mas quando vem mais pessoas, dormem no sofá e adoro. Tem esse trio de almofadas, que é essa daqui de costela de Adão, foi eu que fiz. Fiquei muito orgulhosa com esse meu trabalhinho. Quero fazer mais almofadas pra colocar na decoração da casa. E eu sou apaixonada com a costela de Adão. Olha como ficou bonitinho. Escondi o zíper aqui, ó. Minha primeira almofada, tá, gente? Mas eu gostei demais. Tô muito feliz. Essa outra aqui, com esse tecido de veludinho, amarela. E aquela no tom de creme. O enchimento daquela dali tá bem vazinho. Atrás do sofá tem essa parede num tom de azul bem clarinho. Ali tá a porta. A porta é grandona, igual eu falei pra vocês, né? Com esse puxador cromado. Muito bonita a porta. Recentemente que eu pintei essa parede de azul. Gostei bastante, ficou bem bonita. Virando aqui, tem essa cortina. Ela tem que ser pequena, né? Porque se colocar uma cortina grande ali, atrapalha o sofá, não fica tão bonita. Aí ela é nesse tecido aqui, ó. Um tecido bem gostoso. E é um tom, assim, de bege. Não sei falar direitinho qual é a cor dela, tá vendo? Mas ela é bem bonita. E pequena. Virando pra cá, tem a minha costela de Adão. Essas duas folhinhas estão caídas porque meu filho brinca de carrinho aqui, ó. Aí o carrinho caiu e quebrou as duas folhas da costela de Adão. E eu, gente, eu fico com uma dó de ter que tirar ela. Aí eu deixei. Já tem alguns dias e ela não morreu. Então, eu não tirei. O raque. Algumas pessoas falam reque, né? Mas eu conheço como raque. Ele é de madeira com vidro. Ele era um vidro branco, né? Aquele vidro aleitoso que fala. Só que caiu, gente. Quebrou. Foi uma... Graças a Deus foi um livramento. Porque o vidro desse raque, ele não era preso corretamente. Diego puxou. E graças a Deus não aconteceu nada. Então, nós colocamos esse transparente e colamos ele com cola e dupla face. Então, ele é bem preso. É totalmente seguro. Porque foi um livramento de Deus. Porque um vidro desse tamanho, uma criança puxar, né? O fabricante não pensou na segurança. Só pensou na estética. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês ele direitinho. Ele tem duas portas brancas. Assim, de correr. Duas gavetas. As gavetas são bem grandes. Dá pra guardar bastante coisa. Ali é a outra portinha. Embaixo, colocamos o DVD, né? Que nem usamos DVD mais. Mas ele fica ali. E desse outro lado, fica vago. Aí, tem alguns enfeites. Ele também tem luz de LED. É bem legal à noite, quando liga a luz de LED. Fica muito bonito. Aqui é um porta-retrato de... Quando o Diego fez um ano, né? Um ensaio. Ali fica alguns aparelhos. Aparelho da TV e da internet. E é assim. Aqui mais um porta-retrato. Enfeite. E esse porta-retrato aqui em família, que foi a nossa última viagem. Aí, aqui em cima, tem a TV. Essa TV é uma TV de 55 polegadas. Ela fica presa, né? Suspensa aqui nesse painel de porcelanato. É um porcelanato que imita madeira. Aí, colocamos ela assim. Ficou bem bonito. Vou afastar pra vocês verem. É assim. Então, vou virar aqui pra mostrar bem direitinho a minha sala. Outro ângulo da sala. É assim. A nossa salinha. Pequenina, mas muito aconchegante. Agora, eu vou mostrar, né? Vou virar aqui pra vocês pra mostrar a cozinha. Essa daqui é a parede que faz a divisão da cozinha e a sala. Aí, tem aquela porta ali de correr, que é assim quando nós queremos separar os ambientes. Puxou, aí isola a sala da cozinha. Sejam bem-vindos à minha cozinha, onde eu gravo bastante vídeo pra vocês. É o lugar onde que eu mais fico, né? E gosto. Logo aqui, são dois ambientes, né? Tem essa parte aqui e essa. Vou começar mostrando esse lado aqui. Aqui tem essa bancada no granito São Gabriel. Ela é arredondada, presa lá na parede, chumbada na parede. E tem esse detalhe aqui com esse cano cromado. Bem bonito. Tem uma banqueta de madeira. Foi a primeira banqueta que tinha aqui na cozinha. Depois, compramos essas duas aqui, ó. Pretas. Bem bonitas. E eu não quis desfazer do nosso banquinho, né? Aí, ficou três. Em cima da bancada tem esse filtro, que ele é aquele que tem água gelada e natural, né? Que ele é elétrico. E aqui na minha cidade, questão de sobrevivência, tem que comprar água pra beber. Nós não podemos consumir água da torneira, porque tem calcário, né? Então, pra beber, nós sempre compramos água. Eu moro em Lagoa Santa Minas Gerais e a água daqui tem muito calcário. É... Ela já tá tratando a água, tentando diminuir, mas ainda ela não é, assim, muito boa pra gente ficar bebendo. Ela tem um gostinho bem ruim. Então, esse é o filtro. Tem esse... Essa capinha, né, de galão, foi eu que fiz. Achei ela bem bonitinha, ó. Ela é vermelha com essa estampa em cactos. Bem bonitinha, fofinha. Virando pra cá, tem esse armário, o meu armarinho da cozinha. Lá em cima eu guardo as minhas panelas de barro. Ali tem duas portas de vidro, onde eu guardo as canecas, a fruteira, o micro-ondas. Aí tem essa parte com as gavetas. E ali o balcão. Em cima do balcão eu coloco a garrafa de café, alguns enfeites, que é essa panelinha pequenininha aqui, que eu acho ela uma gracinha. Ah, e tem anos, tem uns nove anos que eu tenho essa panelinha e eu acho ela muito fofa. Aí a airfryer, o pilão, né, de madeira, bem bonito. Eu gosto bastante dessas coisas rústicas, gente. Gosto muito mesmo. Meu liquidificador com o copo de vidro. Ele é muito bom, pessoal. Tenho há anos, gosto bastante dele. Bem bonito. Ali no cantinho eu sempre deixo a caixa de leite, né? Aí virando aqui, tem essa cortina, que essa janela, ela dá de frente pra rua. Aí tinha uma persiana, só que a persiana, ela não traz tanta claridade, né? E não dá muita privacidade também, que pra trazer claridade eu tinha que abrir a persiana. Aí eu quis colocar essa cortina assim, achei que ficou mais bonita, ficou mais charmosa e trouxe bastante claridade. Porque a janela é de frente pra rua e é bem complicado quando as pessoas passam, né? Aí não dá privacidade. Aí com a cortina ficou bem melhor. Aí aqui fica a mesa. É uma mesa de quatro lugares de vidro. Ela era transparente, o vidro é transparente. Eu plotei ela, né? Ficou bem bonito assim. Eu envelopei ela, que ela era uma mesa transparente. Aí eu comprei o adesivo e plastifiquei. Ficou bem bonito. Tem um trilho de mesa aqui. Também é um trabalhinho que eu fiz de crochê. Adoro crochê. Virando aqui, tem essa parede de efeito de cimento queimado. Feito com massa acrílica e xadrez preto. Ficou bem bonita. E tem os quadrinhos ali. A lindona, né? Jiboia. Olha que linda, gente. Tá grandona, tá bem bonita. Eu coloquei ela nesse suporte de macramê. Então ficou bem legal. Aquele quadro ali, ela é a chefe. Ele tampa a caixa de energia. A caixa de energia fica bem aqui. Tem esses outros quadrinhos. Ficou bem bonito. Essa parede, ela é grandona. Ela dá aqui. Aí tem a porta, né? Que separa a cozinha e a sala. E vai até lá no fundo do corredor. Então agora eu vou mostrar o lado de cá. Virando aqui. Tem o fogão. É um fogão Electrolux 5 bocas. Espelhado. Ele é lindo. Muito bom. Forno excelente. As trempas também. Gosto assim demais desse fogão. Aí um paninho de prato. Sempre vai ter tapetinho aqui no fogão e na pia. Eu não gosto muito de colocar ali na geladeira. Em cima do fogão fica o depurador. Que também ele é de inox. Vou virar aqui pra mostrar melhor. Ele é de inox. E fica assim, ó. Nesse cantinho aqui o fogão. Tem a pia. Minha pia é bem pequena. Queria tanto ter uma pia grande, né? Mas não tem jeito de mudar. A torneira. A cuba. Aqui é o porta-buchinha e paninho. Eu não gosto de deixar o paninho aqui. Eu sempre escondo o meu paninho de cozinha aqui dentro, né? Dessa vasilhinha. E o porta-detergente. É assim. Embaixo tem esse armário. Que aqui é porta-temperos. Uma porta-basculante. E um gavetão. Minha lava-louças. É uma Brastemp 8 serviços. Ela é bem bonita. E me ajuda bastante, gente. No dia disso, aqui é uma mão na roda. Em cima da pia fica essa prateleirinha. Com os potes de alguns mantimentos. Arroz, açúcar e macarrão. Eles são de acrílico. E tem essa linda galinha aqui pra decorar. Aqui eu coloco o paninho de prato. Esse suporte de silicone pra panelas. Aqui o lugar da geladeira. Tem essa parede aqui, ó. Grandona. Futuramente eu quero colocar um armário, né? Aqui, ó. Vai dar um armário bem legal. Fundo. Vai caber bastante coisa. A geladeira, ela fica bem escondidinha aqui, ó. Na parede. É uma geladeira branca da Consul. Ela é mais antiguinha. Mas muito boa. Aí tem essa foto aqui. Que também é do ensaio de um aninho de dinheiro. E algumas frases. Essa daqui pra dona de casa, então. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pisquei a segunda de novo. É a nossa vida. Passa tão rápido, né? Os dias. Aí vira. Tem esse gaveteiro aqui, ó. Esse gaveteiro aqui. Ele ficava, gente. Ali onde é a lava-louças, ó. Ele ficava bem ali. Só que pra não perder ele. Eu queria colocar a lava-louças. Mas não queria perder ele. Então, eu adaptei ele aqui, ó. Ele me ajuda bastante. E ficou bonitinho. Então, essa é a minha cozinha. Ah, esqueci de falar, né? Da janela. Tem essa janela aqui, ó. A janela que dá pra área de serviço, ó. Ela é blindex. Suja bastante. Porque ela é baixa. Ela tinha que ser um pouquinho mais alta, né? Da pia. Então, toda vez que tá lavando louça, respinga aqui, ó. Aí suja bastante. Mas traz ventilação. Ela é assim. Bem grande. Então, essa é a minha cozinha. Meu cantinho. Que eu sou apaixonada com ela. Agora eu vou virar pra mostrar o restante da casa. Tem esse corredor. Aqui é a minha área de serviço. Ai, tá batendo bastante solzinha aqui na área de serviço. Aqui é a porta da área de serviço de madeira. E pra escorar essa porta, eu coloquei essa plantinha. Tapetinho vermelho. A máquina de lavar roupa. Ela é da Brastemp. Muito boa essa máquina. Ela é 11 quilos. Ali o meu tanque. Um tanque de louça, né? Ele é muito bom, resistente. Fácil de limpar. Torneira. Em cima aqui do tanque, fica a samambaia. Um varalzinho suspenso. Pros dias de chuva, né? Ajuda bastante. Tem esse revestimento branco aqui, com esses detalhes. O piso também é branco. Ai, tá batendo muito sol, gente. O piso é branco aqui. E ali, ó. É só o cimento mesmo. Tem mais varal aqui. Vou virar pra vocês verem. Tem essa parede de tijolinho, pra dar claridade lá no corredor. O botijão de gás, que o gás aqui é canalizado. Ai, fica bem legal, né? Porque o botijão fica do lado de fora. Ali, a lixeira de recicláveis. E a lixeira de lixo orgânico. Meu armário, de duas portas, pra guardar os produtos de limpeza. E aqui, atrás da porta, é onde eu guardo as minhas vassouras. As visitas até brincam, né? Que eu guardo as vassouras atrás da porta pra espantar eles. Mas não é não, gente. Porque é o único espacinho que eu tenho. Fica ali o meu aspirador, sacolinha. Então, é essa a minha área de serviço. É assim. Saindo da área de serviço, nós vamos continuar no corredor. É assim. Aí tem essa porta aqui, ó, pra isolar os quartos, né? Do restante aqui da casa. A casa, ela é toda revestida nesse porcelanato polido. É um porcelanato beige. Toda a casa é o mesmo tom de porcelanato. Aqui a parede de tijolinho, que dá lá pra área de serviço. E tem esse corredor, que tem os quartos, né? É assim, ó. Tem os quartos. Vou começar mostrando o meu quarto. No meu quarto aqui, tem o guarda-roupa, que é maior que a parede. Mas dá pra passar, ó. Tranquilo aqui. A nossa cama é uma cama queen. Grandona. Tem esse fundo, né? Que é uma parede cinza. Eu fiz recentemente essa parede cinza de fundo. Coloquei esses dois quadrinhos aqui, ó. Ficou tão bonitinho. E ali um porta-retrato. Tá pra chegar aí uma cabeceira no final do mês. Aí vai ficar mais bonita aí do meu quarto, né? Também quero comprar uma mesinha lateral pra colocar ali. Porque é a que eu comprei, gente. Eu comprei ela na Lipsquee. Ah, deixa eu colocar que tá escuro. Ela é muito pequenininha, olha. Mas aí eu deixei ela aqui, porque ela dá pra colocar meu celular pra carregar à noite, né? Porque ali tem uma tomada, ó. É só arredar a cama que dá pra carregar o celular. Vou mostrar mais pertinho esse porta-retrato. Meu filho, que adora cavalo. E a viagem que nós fizemos pra Bahia. Aí aqui assim, virando, tem o guarda-roupas. Esse guarda-roupa, ele é muito bonito. Eu quis um guarda-roupa de madeira. Também comprei lá na Avenida Silviano Brandão. Foi no mesmo dia que eu comprei o rack. Só que eu esqueci de medir, né? A parede. Aí quando ele chegou, ele era maior. E eu não quis devolver, gente. Achei que ia dar muito transtorno. Ele é assim, de correr, ó. Bem bonitão, grande. Tem esse puxador aqui, ó. Lindo. E ele é de madeira mesmo, ó. Bem resistente. Tem esse detalhe aqui, maravilhoso. Ah, e sou apaixonada com esse guarda-roupa. Achei ele muito, muito lindo. Então é assim. Aí virando aqui, tem o espelho. Ele é do tamanho da porta, ó. Grandão. É assim. Aí ali é a porta do banheiro. E do lado da porta do banheiro fica minha amiga máquina de costura. Essa máquina foi a minha mãe que me presenteou com ela. Ela é muito boa. Costura bem demais. Ela é bem antiga. E eu preciso de fazer um novo móvel pra ela. Aí, né? Se Deus quiser, eu vou fazer um móvel bem bonitinho pra ela. Mas por enquanto ainda não fiz. E isso não me incomoda muito também, não. Que esse daqui tá bem velhinho, ó. Mas o importante é que a máquina costura muito bem. Aqui é a nossa janela. A janela dá pro fundo da casa. Aí tem a cortina grande. Ela também é num tom de creme. Vai até o chão, ó. E tem o blackout atrás dela. Então, esse é o meu quarto. Simples e aconchegante. Esse lençol que maravilhoso. Ai, eu achei tão bonitinho que ele tem essa estampa aqui. Ai, é granilite. Eu acho que é assim que fala, tá, gente? Eu não sei direito, não. Mas ele é maravilhoso. Aí eu coloquei ele a almofadinha rosa e azul. Porque combina, porque na estampa tem o rosa, clarinho, rosa escuro. E o azul do mesmo tom das almofadas. Tem a almofadinha de nó que eu fiz. Bem bonito. Agora eu vou mostrar o meu banheiro. Vou virar aqui pra mostrar o banheiro. E é assim nosso banheiro. Simples. E ó, tem uma torneira aqui meio aberta. Tem o espelhinho. Vou acender a luz pra ficar melhor. Tem o espelho. Uma luminarinha ali. Aqui fica a toalhinha nesse cantinho. As coisas de higiene pessoal. A pia no granito São Gabriel. Uma cuba branca, grandona. Embaixo da pia fica o cesto de roupa. E essa caixa organizadora. Dois tapetinhos. O banheiro, ele é todo branquinho. Com aquele revestimento ali, ó. Pastilha de vidro. Na época tava bem alta, né? Aí o construtor colocou. Porque quando comprou a casa, a casa já tava toda prontinha. Nós não escolhemos nada, tá? Foi tudo o gosto do construtor. O box. E é assim o nosso banheirinho. Aí como eu coloco o tapete de crochê, eu sempre, na hora de tomar banho, né? Eu coloco uma toalhinha ali, ó. Um piso de algodão, né? Porque o crochê, ele não absorve bem a água. Esse é o nosso banheiro. Agora eu vamos lá pro quartinho do Diego. Aqui, ó. Do meu quarto tem essa vista, ó. Lá na cozinha. Volto pro corredor. Aqui é a entrada do banheiro social. Tem aquele quadro ali. O banheiro social, ele é todo revestido. Tanto o chão, quanto as paredes, no mesmo porcelanato. É um porcelanato bege. Assim, ó. Tem o espelho. Vou acender a luz também. Tá na parte da manhã, mas o tempo tá fechado. A luminária igual lá do meu banheiro. Esse espelho em formato de gota. A pia. A pia é menorzinha, né? Ali fica o banquinho pro Diego ter acesso a pia. O vaso sanitário. Ali tem aquele nicho, né? Tanto aqui, quanto no outro banheiro também tem. Toalhinha de rosto. E ele até o tempo, ó. Todo revestido com o mesmo porcelanato. Eu acho esse banheiro mais bonito do que o meu lá dentro. Ele é assim. Aí, saindo do banheiro, tem o quartinho do Diego. Aqui no quartinho do Diego tem essa parede geométrica. A caminha dele, que é uma cama box. Esse tapete, ele ficava lá na sala, mas o Diego gosta tanto desse tapete que eu coloquei aqui no quarto pra ele. A janela do quartinho, com uma cortina. Virando aqui, fica a TV, dois quadros. Nós vamos subir essa TV, né? Pra ela ficar um pouquinho mais alta. E como o Diego tava rabiscando a casa inteira, eu resolvi fazer essa parede de lousa pra ele rabiscar aqui, né? Ter um lugar pra ele fazer as artes dele. Foi a melhor coisa que eu fiz. Ali tem aquele organizador de brinquedos, mas eu quero fazer um organizador de madeira pra colocar ali no cantinho. Aqui fica o guarda-roupa, esse guarda-roupa de porta de correr, com alguns enfeites ali no meio e um espelhinho, ó. Então, esse é o quartinho do pequeno. É bem acanchegante, muito fofinho. Ai, uma gracinha o quartinho dele. Fica os brinquedinhos dele ali. Tem o corredor, né? O banheiro social, o quarto do Diego. Virando aqui, tem o quarto de visita. Tem essa cama de casal. E aqui é um mini escritório, né? Com a pandemia, o Rafael trouxe pra cá essa base aqui pra ele poder trabalhar, né? Quando ele está trabalhando em casa. Aí ele tem esse computador, notebook. Aqui em cima fica alguns enfeites. Coloquei aquela plantinha ali, né? A jiboia. Diego novamente no cavalo. Aqui meu sogro, a sobrinha do Rafa. Ele é flamenguista. Tem essa canecona aqui do Mengão. E ali ele com a mentiada. Tem um armário pra guardar as coisinhas do escritório. Também é combinando com a mesa, ó. A mesma madeira. Ele mandou fazer, ó. A mesma madeira. Ali em cima tem uma tela de computador. A janela. Tem essa vista maravilhosa. Coisa mais linda, gente. Pé de manga. E uma persiana vermelha. Aí do lado de cá, né? Igual eu mostrei pra vocês, tem a cama. O quarto, ele tem esse detalhe aqui com essa parede nesse tom de azul maravilhoso. Também foi eu que fiz. Eu vintei a casa inteira. Ficou bem legal, ó. Detalhe, né? Com essa parede azul. Contorna todo o quarto. Que é bem bonito. Deixou assim um charme aqui, ó. Vou virar novamente. Aí quando as visitas vêm, né? Tem essa cama de casal. Que geralmente nós recebemos casais. Aí fica mais confortável. Ali fica a mirring light. Em cima da sapateira fica essa peperômia. Muito bonita. O ventilador. E outra cadeira, né? Que aí são duas cadeiras aqui, ó. No cantinho dele. Que aí ficou um quarto de visita escritório. Ficou bem aconchegante. Ele é assim, ó. Música Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria falar pra vocês que, né? Graças a Deus, hoje eu tenho o sofá que eu sempre sonhei. O fogão, o rack, a TV. Mas foi tudo, gente. Assim, nós não compramos tudo de uma vez. Primeiro eu comprei o meu fogão. Porque eu tinha um fogão simples. Eu tinha um armarinho pequeno. Aí foi trocando as coisas conforme a nossa condição financeira, né? E que Deus permitia. Nós não mobiliamos a nossa casa toda de uma vez. Quando nós mudamos pra essa casa aqui, dava até eco. Porque tinha tão pouca coisa aqui de imóveis que dava eco quando a gente conversava. Aí eu fui trocando as coisas de acordo com a nossa condição financeira. De acordo com o que Deus permitia. Então, pra você que tá aí assistindo o tour pela minha casa, né? Eu queria deixar esse ponto, né? Falar pra vocês que nós compramos aos pouquinhos. Que foi bem difícil. Compra no cartão, parcela aqui. Outras coisas nós compramos à vista. E a vida é assim, né? Tem outras coisas que nós queremos adquirir. Mas é tudo no tempo de Deus. E nas nossas condições financeiras. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do meu lar. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.